As salas de aulas, sejam elas da rede estadual, municipal ou particular, estão assim, vazias, aulas mesmo somente de forma remota, para evitar a proliferação da Covid. Mas essa situação poderá mudar nos próximos meses. Nessa reunião na diretoria de ensino, representantes da educação da rede municipal, estadual, do Instituto Federal, bem como particular, junto com o secretário municipal de saúde, a vacinação em professores em Barretos foi a pauta do encontro. Após o governo do estado definir a vacinação nesses profissionais, a partir da próxima segunda-feira. Nós estamos definindo o público-alvo, não são todos os trabalhadores da educação que vão ser contemplados nesse início. Mas os profissionais que têm contato direto com os alunos, eles serão contemplados. Então, a gente está definindo qual é esse quantitativo, a partir disso, montar a logística para a aplicação da vacina o mais rápido possível. Nessa primeira fase, professores acima de 47 anos serão imunizados inicialmente. O governo do estado está priorizando a profissionais com idades em que a incidência de casos moderados e graves da Covid-19 é mais alta. Mas para chegar à vacina, o professor tem que seguir todo um protocolo, protocolo que deve ser cumprido, como explicou a dirigente de ensino. Os profissionais da educação estão sendo cadastrados, nós estamos tendo reunião para esclarecer isso para os diretores de escola. Eles são validados duas vezes, uma pelo diretor de escola, que vai aprovar se ele é profissional ou não, e a segunda etapa, pela diretoria de ensino ou secretaria municipal de educação. É bom lembrar, Sandra, que os profissionais das escolas particulares também. Eles são validados lá na escola particular e o cadastro passa para a secretaria da educação, no caso aqui na diretoria de ensino de Barretos, para ele ser validado. Na hora que ele é validado pela segunda vez, aí ele vai receber um voucher com um QR Code, e é com esse voucher, com esse QR Code, que ele vai poder se direcionar a partir de segunda-feira no local da vacinação dos professores. O profissional tem que entrar no site do Vacina Já Educação, fazer o cadastro, apresentar os dois últimos olerites para os trabalhadores terceirizados e os trabalhadores que não são da rede pública. Eles apresentam os dois olerites, fazem o upload disso e vêm para que nós possamos analisar. O diretor analisa a primeira vez, encaminha para a diretoria, a diretoria vai ratificar, essa vai verificar os dados, verificar se ele é professor, se está dentro da faixa etária, e aí ele vai receber um e-mail que ele se cadastrou com um voucher aprovado para ser vacinado. Ele recebe esse voucher com QR Code e vai até o local de vacinação que vai ser estipulado pelo município. Carmen Lúcia, Supervisora-Geral de RH e Financeira da Secretaria Municipal de Educação, não se encaixa nos critérios para esse primeiro grupo que será vacinado, mas aguarda com ansiedade a vacina para todos. A gente tinha feito uma estimativa de mais ou menos 680 profissionais, mas agora, mediante o cadastro no vacine já, esse número vai diminuir, porque somente serão vacinados nessa primeira fase os profissionais da educação básica que estão lidando diretamente com alunos. Então, no caso eu, sou Supervisora-Geral, estou na Secretaria de Educação. Nesse primeiro momento, não serei vacinada, infelizmente. Em aberto nessa reunião, ficou o local da vacinação, mas não será no sistema Drive-Thru. Segundo a dirigente, na região, cada município ficará responsável pela definição do local da vacinação, mantendo-se o mesmo dia para todos, 12 de abril, próxima segunda-feira. A expectativa é que cerca de mil profissionais recebam a dose do imunizante contra a Covid-19. Sem voucher, ele não vai ser vacinado. Sem essa declaração, o sistema vai emitir uma declaração de que ele está apto, aprovado, para receber a vacinação. Outro quesito importante, estão perguntando bastante, se os profissionais aposentados e aqueles profissionais que tenham 47 anos estão afastados da rede, seja particular, ou seja, se ele estiver em licença-saúde, se ele estiver em qualquer tipo de afastamento, não está na ativa, não está dando aula, nem presencial, nem remota, ele não pode ser vacinado. Os profissionais das escolas, inspetores de alunos, serventes e aqueles auxiliares de limpeza, merendeiras ou cozinheiras que fazem a merenda nas escolas, inclusive nas particulares, esses estão habilitados a serem vacinados. Os demais profissionais técnicos, de cargos técnicos, profissionais de laboratório, profissionais administrativos que não atuam com os alunos, esses não estão validados nesta etapa. Numa próxima etapa, talvez eles sejam validados. Os formulários para o cadastro estão disponíveis no site VacinaJá. Enquanto a vacina não chega, as salas continuarão assim, vazias.